E voltando aqui para o estado de São Paulo, o sistema Cantareira completou nesta sexta 38 dias consecutivos de estabilidade ou elevação no nível de armazenamento. O bom desempenho está diretamente relacionado com as chuvas na região dos reservatórios, mas vale lembrar que o sistema ainda opera um volume morto. E a meteorologia diz que uma frente fria que chega neste fim de semana aumenta a possibilidade de chuva também na região do Cantareira. Luciana Magalhães traz agora os detalhes da previsão do tempo. O sábado terá chuva na maior parte do país com risco de temporais, principalmente na região sul. A chuva se concentra no Paraná e em Santa Catarina e pode vir acompanhada de raios, rajadas de vento e até granizo. Mas o Rio Grande do Sul terá tempo firme com queda de temperatura durante a noite. Já em todo o centro-oeste e norte do país pode chover a qualquer hora com mais intensidade à tarde. Volta a chover, inclusive, no Tocantins. Essa umidade toda chega também ao nordeste, onde ocorrem pancadas de chuva. Só não deve chover amanhã no norte do Piauí e na faixa entre o Rio Grande do Norte até Sergipe. E no sudeste o sol aparece, a temperatura sobe, mas são esperadas pancadas isoladas de chuva à tarde. Máximas amanhã de 34 graus em Maceió e também no Rio de Janeiro e de 29 em Florianópolis. Em São Paulo a temperatura sobe mais, o sol aparece entre nuvens e à tarde chove forte, mas em pontos isolados. Já no oeste pode chover logo pela manhã, principalmente na região de Presidente Prudente, onde a máxima fica em 31 graus. Já no centro-norte, máximas de 34 em São Carlos e de 35 em Araraquara. E vai dar praia amanhã no litoral, a máxima fica em 33 graus. Aqui na capital, amanhã pancadas de chuva a partir da tarde com máxima de 31. No domingo, com a chegada de uma frente fria, o céu deve ficar nublado e chove a qualquer hora, máxima de 28. E a semana começa com o tempo fechado e chuvoso e a máxima cai para os 23 graus.